Léo da Hornet e Coronado apresentam 002 O FURTO Vejamos os delinquentes O Bopó 2 engatilha sua 12 Eles vêm se aproximando e descendo as escadarias E o Bopó engatilha novamente a 12 O suspeito 1 escorrega da escada Enquanto o suspeito 2 engatilha novamente E vão se aproximando e começam E aí rapaziada, beleza mano? Hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui mano, no canal Lua da Morte Eu sei que vocês não perceberam que sou eu Mano, eu estou disfarçado Mano, é o seguinte Hoje rapaziada, mano, eu... Para de engatilhar esse negócio Eu engatilhou 15 vezes aí já Legal Mano, é o seguinte Rapaziada, eu estou prestes a fazer uma coisa muito louca aqui agora Que é pegar o R8 do Thiago Reis Isso mesmo mano, esse carro aqui Velho Ah, tem gente ali Volta a boca Vem cá, vem cá, vem cá Mano, de verdade Ainda tem que pegar o carro dele E partir Ah, e pra quem não sabe Esse aqui é o Coronado Ah tá, é Tipo, eu sou eu Ele está disfarçado Mano, a gente está disfarçadíssimo Os moleque estão lá na sala A gente está indo um filme de boinha Mano, hoje está um dia meio quieto Mas eu vou pegar o carro do Thiago E eu quero ver Meu Deus Se eu tiver esses negócios aqui Não mano, fiquei muito feio Volta Foi de volta Foi de volta Ai meu Deus do céu Não tira não Estou bom eu? Não E aí? Mano, como eu estava falando rapaziada O Thiago está lá dentro Tem os moleque ali, tá ligado? Eles estão até olhando aqui É o Vitão Hoje estou a dar um zoom lá nos meninos E mano, é o seguinte Aquele carro ali é o meu alvo, tá ligado? Aí você me pergunta Leo, por que o seu alvo? Vem cá, Coronado Então vou dar um tiro nele Não Mano, é o seguinte O Audi R8 do Thiago Reis Versus o meu Camaro Só que eu quero ver se esse carro é tudo isso mesmo, tá ligado? Eu quero saber se tem launch control Eu quero saber as configurações desse carro Pra ver onde eu estou me metendo Então mano, sem mais enrolação Se for muito forte, daí você nem tira o racha nele Não, aí eu já nem vou Já nem vou Mano, vou pegar escondido Eu só quero ver se tem launch control Se não tiver launch control Eu aceito o racha Dá pra mim de boa Tem uma coisa que eu quero saber É quanto ele faz de 0 a 100 também Eu também quero saber A gente vai testar no celular tudo Porque mano O meu carro eu sei que faz de 0 a 100 Em 4.8 segundos, tá ligado? Tipo assim De 0 a 100 ele faz rápido Só que mano Esse R8 aqui me falaram que ele faz 3 segundos Já dele é 4x4, ele gruda no chão Não, ele é 4x4 e ele é V Vem cá mano Mano, você liga Mano, ele é V10 Esse R8 aqui Véi, você é louco Ele é muito forte Vamos ver se vai dar pro racha, tá ligado? Ele tem 2V a mais que seu Camaro Ele tem 2V Ó rapaziada O Thiaguinho tá ali jogando sua noquinha Mano, os moleques tá tudo bebendo um quimbo O Elton correr Ô gente, deixa eu falar aqui rapidinho com vocês Tá de boinha? Vou pegar o carro do Thiago agora Porque eu chamo ele pra um racha Só que eu quero ver se o carro dele dá pra mim Quero saber se tem mal descontro De 0 a 100, quanto que dá O que você acha que dá? Eu também não sei Vou pegar pra isso, viu? Mano, o legal O Thiago tá ali jogando de boinho Os moleque tá assistindo o filme até agora Mano, tá bem cegado a casa Hoje eu vou fazer desport Salve, molecadinha de quebrinha Tô na boa Ô, vou lá colocar um cinto nervoso no meu carro Laranja Aham Também quero Nervoso, Thi De verdade Já, já, mas vai lá Vem pra eu colocar no meu? Vejo De verdade mesmo Mano, um céu estrelado assim Uma muito louca Um céu estrelado eu não quero pôr, não Eu quero pôr, mano Obrigado, obrigado comigo Por quê? Não sei falar, eu não vou pôr Ah, eu vou pôr No Jaguar, sabe? Mano, o cinto e o céu Nossa, vai ficar lindo, mano Vamos, Coronado? Bora Bora aí, caralhão Tudo bom? Ele não sabe de nada Não é do chão Oi Vou sair até por aqui É agora Vou avisar o ponteiro pra abrir aqui pra mim já Vamos avisar aqui Ô, Nego Abre o portão ali pra mim, por favor Aquele ali Que eu vou pegar o carro do Thiago E ele nem pode saber Beleza Valeu Aí, ó Já vai lá abrir Cara o Coronado agora Coronado Vamos Coronado Vamos, vamos Vai, vai, vai É agora Vai, vai Vai, mano É agora É agora Vai Liga a cama, caralho É agora, já deve ter ouvido Segura Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Já sai, já sai Eu já vou sair Nossa Nossa, já Valeu, valeu, valeu Mano, eu peguei o carro do Thiago E olha quem tá atrás de mim, mano Eu peguei o carro dele Eu peguei o carro do Thiago, viado Ele fez o que era o Thiago Mano, vamos lá comigo Lá no Botânico Gravar, não sei Então bora Mano, eu falei que ninguém tava em casa Já tava Mano Treposo esse carro, mano Do nada o Renan atrás de mim Eu pensei que o Thiago... Eu achei que o Thiago tinha pegado o carro do Renan e vindo atrás Mano, eu jurava também Só que aí eu vi o celular e eu vi pela introvisão do Renan gravando, mano Nossa, mano Você mancado? Ai, que susto, mano Eu pensei que o Thiago tava vindo atrás, mano Aí ia estragar tudo Ia estragar tudo Nossa, mano Que medo que deu Coronado, agora você vai ter que fazer o seguinte Colocar um Bluetooth aí pra tocar o modelão Porque a gente vai testar o carro pra ver se o som é bom também Vamos ver se o som é forte Igual o carro Mano, de verdade O bagulho deve ser forte, velho Olha isso aqui Mano Olha o barulho Mano Mano, que louco, velho Juro Mano, olha a reduzida desse carro, rapaziada do céu Nossa, mano Juro, velho Você é louco, mano Tô indignado Indignado, mano O Renanzinho tá atrás de nós Ele tá vindo mesmo? Tá Tchau Mano, do céu Eu pensei que fosse o Thiago com você, velho Tô pegando Ali é forte também, mano Você é louco, mano Achei o Bluetooth, velho Agora vamos pra Mandelão na Rio Chama Chama, hein Rapaziada, acabei de chegar aqui, mano No Jardim Botânico E, mano É aqui que eu vou ligar pro Thiago Falando que eu tô com o carro dele E depois a gente vai sair fazer uma acelera, mano Pra ver se o carro dele Dá contra o meu ou não, mano Você é louco, velho É muito forte, juro É um carro muito forte Você é louco, velho Ele vai ficar doido comigo, mano Ele tem uma casa Sabe qual é o que? Coloquei a réia A réia Chame Chame Bom, rapaziada Estacionou o carro aqui Você é louco, cuzão Você é louco Tá aqui Eu acho que eu só vou, Coronado Mandar uma foto Eu vou tirar uma foto e vou mandar no WhatsApp dele, mano Tem que ligar, velho Você vai ter que ligar Não, é só uma foto, mano Só pra ele ficar desesperado O Renan veio, mano Do nada O Renan não sabe nem o que tá acontecendo Não Segura aí, mano Deixa eu ligar pra ele Então vai Você é louco, rapaziada do céu Olha isso aí de casa, tão correndo Que eu nem peguei o meu boné Tô bonito? É, um pouquinho Mente Tá bom, você é bonito Aí Bom, rapaziada Tô ligando pro Thiago agora Editor, borra o número do Thiago, por favor E, mano, do céu O monstro vai me matar você Tiaguinho Mano O que aconteceu? Olha isso aqui, viado Viado Eu peguei o seu... Mano, você não viu? Você tava jogando sinuca, viado Você não é só frente Cara dele, viado Ô, ô, Thi Ô, o Renato sabia Eu falei pra ele Ó, cara do Renato Mentindo por coisa Eu Sabe Ô, o Renato sabia Ô, é o seguinte Eu não peguei seu carro pra zoar Eu não peguei pra fritar Não peguei pra nada Eu só sabia Eu sei que você não iria deixar eu fazer isso Que eu quero fazer Te pedindo Então eu já vim fazendo, tá ligado? Mas vai só botar o carro, porracha Mano, eu quero saber Seu carro tem longe e contro Eu quero saber Quanto seu carro vai de 0 a 100 E eu vou fazer esse teste Eu também Eu também Eu vou descobrir pra você, então Porque eu... Eu vou descobrir Ô, o Renato tá comigo Ele me ajudou, viado Não, mentira Encontrei na rua aqui Eu deixei vocês andar no meu carro Hoje vocês faziam isso comigo Eu não Eu encontrei na rua Achei que era você Mano, o Renato nada Do meu lado gravou no story E era eu dentro do carro, viado Mano, esse mundo é pequeno Deixa eu dizer Eu vou ver se o carro tem longe e contro Aí eu te aviso Não tem, não tem Não, não vou zoar não, ó Eu só quero saber se tem longe e contro Porque se tiver Eu já vou arregar Eu acho que não tem Você acha que não tem? Vem aí, nós já vamos ver agora pra você Liga aí, liga aí Não, mas você testa aí É, não Eu vou testar, eu tô com o carro aqui Ó, foi uma lindinha Mas acho que não tem não, mano Mano, eu acho que tem, velho Esse multimídio que funciona o som? Funciona, eu acho Olha que beleza Ué? 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 Eu também não entendi, não Eu também não entendi esse começo Desse final, a gente foi nada Ô Thiago, ó Eu vou tentar agora Se liga Aqui é o carro Coloquei na borboleta Certo? Deu o controle de tração Cadê o controle de tração? Aí eu vou botar o... Não, não, não Aqui, aqui, ó Aperta segura aqui, ó Esse aqui? Aperta segura Tô apertando e segurando esse botão aqui, Thiago, ó Ó lá, pronto Se ligou Ai, tá em coisa O que? Coxa, flash, flash, laser, se tá fácil de habilitar Tá, pã Que lindo, né? Ah, 10, 10, 10, 10, 10 Ah, whatever, como é que é nova, volta? Ah, hahaha Tá renta a língua Guiado, vamos tentar aqui Ó Deixa eu ver Tem que pôr o cinto, geralmente, tem que pôr É, é verdade Tem que pôr o cinto Geralmente, é É, quase que isso não ativa, né? É mesmo Fecha a porta, né? Fecha a porta, fecha a porta Tem que pôr o cinto, fechar os vidros Ô Thiago, vamos fazer esse teste juntos, demorou? Mano, eu não sei, velho Ó Thiago Nada, nada? Não tá dando certo, não Eu, eu não entendi, né? Eu não sei se faz Mano, ó Vou tentar colocar no Sport Apertei o botão do Sport aqui, rapaziada Deixa eu tentar pegar o carro reto aqui Minha Mercedes tá estacionada sozinha agora isso daqui Ah, tem lenalho de conto Mano, pega Jesus, Thiago do céu Acho que vai dar, hein? Tem! É isso? Thiago, tem, mano Se eu soltar o pé, eu acho que o bagulho vai, hein? Entra no carro aí, Coronel Vamos embora Que medo de arrancar, mano Não vai pra frente não, filha da mãe Valeu, mano Thiago, eu acho que tem, mano Acabei de achar Ó, houve, ó Não, eu tô com o pé no freio aí, ó Tá engatado? Tá Tá vendo? Caralho, que medo de arrancar os engrenaduras Bravo É Já era, Thiago Já era Já era Thiago, eu acho que deu certo Tenta, tenta Se der certo, Thiago Ah, como que eu tenho? Viado, eu tô mirado pro muro só pra você ter ideia Top 6 Você quebrar meu carro, você quebrou o gol Ai, fodeu Porque o gol foi 1.900 Esse aqui vai ser Vixe, nossa 30 mil Ô Nossa, você não tem que comprar o R8? Não, cada um com seu carro Ô, ô, Thi Ai, não, não Ô, ô, ô Vou soltar, ó Não, 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 não Vou soltar, vou soltar Vixe, nossa Ó a cara do Renan Se cê soltar assim Vai arrancar com tudo Vai sair patrolando aquele Fala, Thi É nóis, moleque É nóis, que é tudo aqui no chão Desliguei Que diabo seu Desliguei, mano Você tá fazendo um freio no acelerador ao mesmo tempo? Na verdade Tá suando aí, né Na verdade eu coloquei no M Ah, tá no meu, Thi É, é, é Viado, Thiago, tá em choque, b**** Não, mas antes tava no coisa Eu tava com o pé freado Mas agora quem faz Não, 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 não Eu achei que eu tava com o pé no freio no acelerador ao mesmo tempo Não, mas eu tava Não, mas eu tava Não, mas eu tava, mano Tá, tá Eu tava favorando o Thiago também É, não vou É, então Não, é porque tipo assim Se você pisa no freio no acelerador ao mesmo tempo Sabe o que acontece? O carro tira print Ai, moleque tonto, mano Mano, eu vou catar agora Vou testar o carro do Thiago de 0 a 100, hein Fala, amiguinho Valeu, mano Você vai pra casa? Vou Fala que eu vou dar um rolê, então Fala quebrou Não Bora nessa Partiu? Partiu, tio par, mano Vamos nessa Rapaziada, é o seguinte Estou no início de uma entrada de uma BR Uma BR Mano do céu Cola no banco, velho Churo, cola no banco Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar nessa BR aqui Thiago Não me mata, mano Não me mata que agora eu vou testar seu carro, mano Olha o pulo que ele tá Nossa Não dá um pulo? Vamos dar um soco Você é louco, mano É muito forte, rapaziada Muito Você é maluco, velho Thiago, eu não vou regar pro seu carro não, tá? Só tô testando, velho Eu tava só testando É só testando Mano, você é louco, velho É agora, mano Agora, já tô com o cronampo na mão Vai, vamos ver Mas você não vai nem parar o carro Não Vai Você é louco Mano, ó Vou segurar no 100 E nós vamos fazer o contrário, mano Não tem um de 0 a 100 Vai de 100 a 200? Vai de 100 a 200, mano 100 agora, ó Tá 100 agora 100 agora Vai, 1, 2, 3 e... vai Ah, pega, mano Acelera, acelera, acelera Ah, só freio, ó Tá, pega, mano É muito fofo Ah, esse é freio, senão Deixa quieto esse negócio aí Deixa, deixa quieto Eu não gostei, não Eu não consigo nem olhar no painel Não, não, não Eu fico intenso, mano Que é a primeira vez Não vai nas minhas ideias Não vai Gente, não vai nas minhas ideias Porque as ideias não é legal Mano, é muito forte, mano Eu fiquei apavorado Eu fiquei assim, ó Eu não sabia se eu olhava pro painel Pro cronampo Ou olhava na câmera Se tava gravando sua cara O barco tava tremendo Minha mão aqui grudando Quase voando Do céu Vamos tentar o de 0 a 100 Que é o mais convencional É o mais convencional Mais fácil Mais melhor É o que nós menos morre Então é melhor É melhor Então vamos fazer o de 0 a 100, rapaziada Só pra testar na arrancada O quanto que esse R8 vai correr Ó, rapaziada É o seguinte Tão cronômetro aqui Tão parado Vamos fazer o teste de 0 a 100 Lembrando Não faça isso em casa, rapaziada Tô na rodovia Até porque ninguém tem uma rodovia dentro de casa, né? Ei Mano, não é agora Vou segurar o pé no freio e acelerar Sai Vai Agora Chama Vai Chama Vai Pera aí 4.32 segundos 4.32 segundos E isso foi tipo assim Só aceleradinha Sem longe de conto Porque eu não consegui descobrir ainda como que mexe certinho Ou seja, quanto que faz? 4.8? Você falou? É, mais ou menos isso É, vai dar uma briga boa Acho que eu não vou arregar não Tá suficiente pra não arregar, eu acho Tipo assim, mas o carro dele, ó Com mais espaço, velho Tipo assim, ó O carro dele com mais espaço, ó Ele deslancha muito, velho É muito no chão, né? É muito no chão, velho É 4x4, rapaziada Ó Agora é milhão mesmo Olha o bagulho, mano Não, é insano, mano Olha esse carro, mano Olha esse carro, mano Olha esse carro, mano Olha isso Os caras tiram o carro Você tá doido Você é louco Sabe o que ele pagou 200? Será? Nossa, 200 Tá figa, velho Vem e fala pro Thiago Nem conte Ó, gente Não faça isso em casa Esse carro é muito bruto, mano Olha, meu Deus do céu Que carro brabo Mas, bom, gente É isso, mano Testei o carro do Thiago É... De 0 a 100 Ele faz em meio que em 4 segundos Mais ou menos Tá ligado? Você é louco, mano É um carro muito forte Mas a gente vai ter que decidir isso na pista Deixa eu devolver o carro pra ele Vamos pra casa Vamos ver se ele ficou bravo Eu acho que o launch control, mano Eu vou até... Eu ia falar que ia ensinar ele Mas eu vou ensinar bosta nenhuma Ele que se vire Eu acho que eu acertei o launch control Mas eu não consegui fazer De novo Eu só consegui fazer parado Aí... Tipo, não deu certo Eu não sei se tem ou não tem Ele vai ter que testar Você é louco, mano Esse carro é muito tesão de andar, velho Pra mim Olha isso Olha uma coisa pra você Depois... Eu acho que eu vou até gravar um vídeo, mano Deixei o coronado dirigindo Esse carro aqui? Aham Ué? O Thiago vai matar você Oxi Você tem carteira? Eu não tenho Esse é um problema É então? É por isso mesmo? Ah, por isso que ele vai ficar bravo? É Então vamos então Mano, você não tá entendendo, mano Esse carro é muito forte Tipo... Você acelera E ele... Olha, mano Ele vai, velho Você é louco, mano Muito bravo Vamos partir pra casa E aí, rapaziada? Ai, ai Mano, eu tô com medo do que o Thiago vai falar Vamos ver se ele vai vir aqui? Thiago Uhuuu Ah, pega aqui de boa Que a porta tá aberto Aqui fora tá... Tá barulhito, hein? Você é louco E aqui dentro parece que tá lá fora Mano do céu É isso? Deixei aqui no meu lugar Cê é louco Cê é louco Mãe Que? Cê é... Cê é muito... Cê é... Cê... Cê... Não... Não... Sabia que ele falou isso Não é brincadeira, não dirigiu não Tá vendo como esse vídeo é esse aí? Não, é só tirar o dele A vontade A vontade A vontade Eu sabia que você foi isso A vontade, né? A vontade A vontade Tipo, a hora que eu quiser Ô Thiago Seguinte Eu não consegui achar o controle de tração dele Eu pensei que eu tinha achado Mas... Eu já vi como fazer Mas tem que segurar o... O controle de tração Daí você segura de novo Até parecer off Aí você... Não, ele chegou a desligar Só que na hora que eu tava no vídeo com você É... Eu coloquei no N E fiquei... É... Eu falei... Eu falei... Não, eu não soltar e virar desse jeito Ah, era viado Não, eu não soltei Eu ia sair pistão e ia sair Eu ia voar tudo É... Era brincadeira Tipo... Eu tentei fazer Mas eu não achei uma rua... Retinha pra me tentar, tá ligado? É... Aí eu tipo assim Eu tentei no parado Eu acho que eu consegui Mas eu não testei se eu consegui Mas você andando Fala se não da vontade de ter um bagulho desse Mano, dá pra c******, velho O bagulho é muito top, gente Você não tá indo Eu tô falando aqui Eu não ligo Ah, eu vou comprar o carro igual... Não, mano Não me... viado Se você lançar um bagulho... Se eu perder, não racha Com meu Camaro Eu comprar um R8 Você apoia? Apoio, viado Demorou, então Sabe por quê? Porque se for... Você pegar um bagulhozão Você vai ter que pegar uma 718 Uhum Que é a superior do Renato Que é aquela top Ou uma Caimã Se você já lançar 911 O que você vai lançar depois? Uma Ferrari É, entendeu? Não existe mais Mano, juro Juro, gente É... Eu acho que você mitaria A sensação R8 Mano... Ah, eu não sei Eu sei que você quer Não, eu quero Nervou esse carro Só que eu teria que vender dois carros pra comprar um Eu daria pra você pegar um 2015 Não, mas eu foda Eu teria que vender o dois Os dois É, não É isso que eu não quero, mano Eu gosto de ter dois carros É, 7,7 e cinquenta contas Não, você não vai comprar outro carro, não Eu vi a gente falar do financeiro, ó Você tá lascado esse mês Você não vai poder comprar outro carro Tá vendo, né? É, ela já chegou falando isso Já, já cheguei Esse mês vocês estão lascados Então, esquece esse carro Tá vendo, né? Tá vendo, né? Esse é o título pra comprar um carro novo? Não, eu peguei Ela é tipo um dementador Ela chega do nada e rouba a sua alma Do nada Eu não queria Eu me demito Eu posso me demitir? Eu deixo vocês Daí acaba as contas? É... Vai, vai Deixa o Renato pagando tudo Vai lá, vai Uhu Gente, então é isso Não vou comprar carro novo Porque as contas aumentaram Todo mundo acha que é fácil, né? É, mano As contas aqui é caro, hein? É o aluguel desse mês Diz Maria, vai bem caro Meu Deus do céu Vai, mano Gostei do carro do Thiago Thiago, vai rolar o racha Vai De verdade mesmo Só tem que ser sempre no autódromo Isso Porque, mano, a rua tá zicada Não, você vai perder até a rua do grau Já não tem nem onde Se você quiser, eu já agendo pra semana que vem Bora Tá? Porque o Renato tem uma rinchinha aí Não, demorou? Vamos fazer tudo E aí... Não, essa rincha é minha e dele Você não tá ligado A treta que tá entre o Renato Sério? Vixe... Vixe Maria Falei do R do Skyline dele lá e tá louco Ele nem quer um rastro, ele quer uma corrida Corrida? Corrida Nossa... Que legal Mas, mano, é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixe muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E, mano, deixa muito likeão, hein? Valeu, falou e puu!